Fala galera, beleza? Já faz um tempo que eu não posso nenhum vídeo de drone. Perto de casa eu não consigo voar, porque tem muito avião da Força Aérea, tem uma base naval lá e decola muitos jatos. Acho que eles ficam fazendo exercício para a guerra e eu não posso voar. Então eu peguei a bike, pedalei uns 10 quilômetros, ainda eu estou numa área um pouquinho diferente no mapa. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. É uma área laranja ainda, aqui eu já posso voar, mas eu tenho que voar com cautela. E vamos ver o que tem por aqui por perto. Bora subir! Subi até uns 50 metros aqui, tudo é plano. Não vou ter que ir muito alto, vamos ver o que tem agora. Em volta. Mato e mato. É, caramba! Aqui, isso daqui é uma escola. Grandona, hein? Bom, já faz um tempo que eu não voo, essa daqui é a primeira vez que eu estou voando aqui. E é que só tem casa. Não tem... As pessoas moram aqui, né? Então não tem... Muita coisa mais que isso. As casinhas aí bonitinhas. Legal! Parece que eu estou, tipo, no interior, no meio do nada, né? Que loucura! Vou fazer o seguinte, vamos mudar aqui o modo, vamos dar uma acelerada, deixa eu ver se naquele sentido vai ter algum problema. Não, naquele sentido tudo bem, mas com o sol, vou tentar ir para cá, vai. Então vamos lá, vamos acelerar um pouquinho. Está no modo esporte agora do drone, voando o mais rápido que eu consigo. Vamos ver se ele chega a um quilômetro sem perder sinal. Esse daqui é o DJI Mini 2. Ele chega até 10 quilômetros, tem um pessoal que até passa disso. Eu fico um pouco receoso, né? Então eu não vou... Tão longe. O que é isso daqui? Olha, provavelmente eles vão construir alguma coisa aqui, né? Uma... É muito comum isso daqui? Quando eles vão construir um novo... Complexo de casas e tal, né? Vamos ver se tem alguém lá. Como eu estou no Texas, praticamente, não vou dizer 100%, mas boa parte das pessoas tem uma arma. Já pensou se alguém fala, atira no drone, porra! Aí vai ficar ruim. Vamos subir um pouquinho mais aqui. É, já estou bem alto aqui. Olha isso! Vou tirar uma foto disso daqui. Essa deve ser a escola que eu estou perto, né? Aqui já é longe, vaca. Só mata, hein? Vamos ver se dá pra chegar naquele lago, onde que eu estou aqui. Acho que dá. Vamos até lá. O vídeo está atrasado. Aí ele foi. Ele está indo, olha lá. Mais de um quilômetro de distância, hein? Ah, 120 metros de altura. Se ele cair, vai ser ruim até lá buscar. É um lago mesmo, olha que louco. É, é um lago. Bom, vamos começar a voltar, então. Bom, só foi um passeio com o drone. Então, se você gostou, se você curte esse tipo de vídeo, deixe seu like aí, comente. Fala o que você achou dessa região aqui. E é isso aí. Vamos voltar agora. 50 por hora e o bichinho vem vindo. Já vamos diminuir um pouquinho a altura. Sinal de GPS fraco. Então, vamos ficar no alto, né? Vamos ver onde que eu estou aqui. Ah, estou voltando, estou voltando. Vamos ver se eu vou me achar com facilidade. Bom, eu estou vendo a setinha do GPS. Acredito que eu estou quase no meio da tela. Vamos ver. Vamos ver. Ué, cadê eu? Ah, eu estou aqui, ó. Vamos ver se tem. E aí, vai ficar tocando isso daí agora. Então, vamos descer, né? O que não foi a chance de pousar? Um... Um... isso aí boa valeu gente obrigado por estarem comigo até aqui um abraço